Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento de Tais Bom, hoje a gente vai conversar sobre essa loucura que aconteceu hoje na última sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2020 Bom, desde ontem, com aquela alta impressionante da Dogecoin, já sabíamos que poderia acontecer alguma coisa com o mercado E realmente aconteceu no dia de hoje Bom, vamos dar uma atualizada, o que tem acontecido, quais foram esses movimentos O Bitcoin saiu de 33 mil dólares para 38 mil devido a uma postagem no Twitter Vamos falar um pouco sobre isso, vamos também falar de um crítico do Bitcoin Que é um fundador, o maior fundo de ad do mundo, ele elogiou o Bitcoin e um possível investimento também Então a gente ainda continua bullish com o Bitcoin, mesmo que ainda permanecemos com um forte ruído externo do mercado das criptomoedas Mas ainda estou muito bullish com o Bitcoin para 2021 Curto prazo, a gente não sabe o que vai acontecer, tanto que eu vou mostrar nessa matéria Muita gente perdeu dinheiro somente no dia de hoje, apostando na queda do Bitcoin, o Bitcoin disparou Mas no longo prazo, os fundamentos são o mesmo, não mudou nada E vamos nessa atualizar vocês também, beleza? Já te convido para conhecer as nossas parceiras também, tanto a Bitslato quanto a OKEx Se você ainda não conhece, o link delas estão na descrição E também, se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho também Para você receber notificações de novos vídeos, sempre quando publicarmos conteúdos novos aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá! Bom, o Bitcoin foi ultrapassado, pelo menos aqui no CoinMarketCap, com a brincadeira do Wall Street Bits Então eles estão ocupando a primeira posição, que foi todo este grupo que fez esse reboliço Tanto no mercado das criptomoedas, no Dogecoin, no dia de ontem Este grupo que acabou reunindo várias pessoas também Então foi bem interessante este movimento Mas também temos que tomar cuidado com essa manipulação no mercado cripto O mercado cripto ainda é um pouco mais fácil de ser manipulado Lá, este grupo alavancou e acabou liquidando muitos grandes players Foi como conhecido a revolta das sardinhas contra as baleias A gente vive num sistema onde as sardinhas são engolidas pelas baleias E aqui este movimento mudou tudo Então as sardinhas engoliram as baleias Então foi bem legal este tipo de movimento Mas temos que tomar muito cuidado com este tipo de movimento também E querendo ou não, isso é uma manipulação também no mercado Mas vamos lá! Então o Bitcoin agora cotado a R$ 34.199, uma alta de 2% nas últimas 24 horas Seguindo pelo Ethereum também, uma alta de 2,4% com o valor agora de R$ 1.381 Eles sofreram uma grande alta no dia de hoje Depois de uma postagem do Elon Musk que a gente vai mostrar aqui neste vídeo também XRP com uma alta de 6,91% entre outras Algumas criptomoedas corrigindo um pouco mais Mas está bem interessante Aqui quem destaca no dia de hoje ainda é a Dogecoin Que ainda permanece com uma alta de 106% Lembrando que ela está corrigindo ontem Se eu não me engano ela chegou a bater quase R$ 0,081 E agora ela está corrigindo Ou seja, alcançou um marco histórico Essa criptomoeda Foi uma das criptomoedas alavancada por este grupo também E ela chegou a patamares jamais visto também Bem interessante Voltou, estava aqui na frente da Binance Coin Voltou a décima posição Isso que não acontecia há quantos anos? Eu acho que uns 3, 4 anos atrás Ela era uma das 10 primeiras E não acontecia este fenômeno novamente E aconteceu no dia de hoje Então, bem interessante De uma forma geral Temos um mercado bem dividido Algumas criptomoedas recuperando Outras caindo Mas de uma forma geral O mercado está bem dividido Com pau de 8% de alta também Entre outras Bom, agora no momento O market cap de todo o mercado É de 1 trilhão Ou seja, 1 trilhão é em todas as criptomoedas Se você for reunir É 1 trilhão e 22 milhões de dólares Volume nas últimas 24 horas 241 E a dominância do Bitcoin agora 63,4% Mas hoje tivemos Que nem eu comentei lá no início O Bitcoin saindo aproximadamente de 33 mil dólares A aproximadamente 38 mil dólares Isso foi causado sim por um forte movimento Devido ao Elon Musk Para quem não conhece É o CEO da Tesla Também da SpaceX E ele é o cara mais rico do mundo No momento ele passou o Jeff Bezos É o cara mais rico do mundo As ações da sua empresa está bombando E ele agora é um adepto também das criptomoedas Então ele postou no seu Twitter Somente o logo do Bitcoin Então ele colocou aqui Fixou somente o logo do Bitcoin Hashtag Bitcoin Isso chamou a atenção de muitas pessoas E o que aconteceu? Tivemos uma alta muito grande com o Bitcoin Em poucos minutos Foi coisa de minutos mesmo Meia hora O Bitcoin subiu e subiu bastante mesmo Então foi bem interessante este movimento É uma coisa que a gente pode observar O cara ele tem muita grana Se ele resolver realmente investir em Bitcoin E deixar público Assim como outras pessoas estão fazendo A gente pode ter um mercado amadurecido Um mercado muito autista Muito bullish mesmo Nos próximos dias Ou também nos próximos meses Então é a gente acompanhar O que vai acontecer com isso Ah, mas o que está acontecendo com esse cara? Mano, simplesmente um cara Ele tem 42 milhões de pessoas seguindo ele E o cara ele simplesmente Ele coloca a hashtag Bitcoin Isso aí, querendo ou não Chama a atenção de muita gente Outras pessoas também bem influentes É o caso do senhor do próprio Twitter Também é um adepto do Bitcoin E também na página inicial dele Ele tem escrito hashtag Bitcoin Isso é bem interessante Vamos ficar atentos a este tipo de movimento Eu acredito numa forte alta Grandes players estão aderendo ao Bitcoin Basta vocês procurar e analisar É claro que não são só flores Pessoas que apostavam contra o Bitcoin No dia de hoje Perderam muita grana E é o que a gente consegue ver aqui Elon Musk coloca Bitcoin na bio do Twitter Moeda dispara Traders perdem 420 milhões de dólares O que acontece? Muitas pessoas alavancadas Pensando em queda do Bitcoin Essas pessoas acabaram perdendo Muita grana no dia de hoje Essa matéria do portal Criptonizando Aqui ela cita também Aqui no Twitter O Elon Musk coloca a hashtag Bitcoin E aí o Bitcoin disparou rapidamente Foi 32 mil para 35 mil Em apenas 15 minutos E em seguida o ativo atingiu A marca de 38 mil dólares É claro, quanto mais pessoas agora conhecem O fundamento do Bitcoin Maiores vão ser esses picos de alta também Então estamos agora no momento bullish do Bitcoin A gente pode ter com frequência esses movimentos de alta E a gente tem que acompanhar Com este movimento Traders perderam aproximadamente 420 milhões Aquela simples mudança na bio do Twitter Resultou não apenas na disparada do preço do Bitcoin Mas também em um prejuízo gigante para traders do criptoativo De acordo com dados da Bybit 420 milhões de dólares de negociantes Foram liquidados com movimentos inesperados Da alta do preço do Bitcoin Então quem apostava em queda do Bitcoin Acabou perdendo muita grana É um segredo que a gente até conversa Às vezes lá no nosso grupo do Telegram Não aposte contra o Bitcoin O Alex ele até faz uma brincadeira Às vezes lá falando que O segredo de perder dinheiro É somente apostar contra o Bitcoin Isso é um fato Você apostar contra o Bitcoin Ou você vai ficar no meio do caminho Ou você vai perder dinheiro Então este movimento foi bem interessante Do Bitcoin no dia de hoje O cara mais rico do mundo Simplesmente colocou no seu Twitter Hashtag Bitcoin Só que você pode ter certeza Que vai fazer bastante sentido no longo prazo Então vamos ficar atentos ao Bitcoin E ao mercado de uma forma geral Outra coisa que me deixa muito bullish Também no mercado É isso aqui Fundador do maior fundo de ads do mundo Elogia Bitcoin E sinaliza possível Aqui mostra um pouco sobre o elogio dele Em uma carta divulgada nesta quinta-feira No dia 28 O investidor teceu elogios ao Bitcoin E também chamou a principal criptomoeda do mundo Em uma baita inovação Ter inventado um novo tipo de dinheiro Por meio de um sistema Que é programado em um computador E que funcionou por cerca de 10 anos Está ganhando popularidade rapidamente Com um tipo de dinheiro E um depósito de riqueza É uma realização incrível Então mais um cara Será que se rendeu ao Bitcoin também? Mais um crítico Será que está revertendo as suas posições E vai entrar para o mercado As criptomoedas? É coisas que vamos precisar observar Nos próximos meses Nas próximas semanas também Mas o mercado está extremamente bullish Devido a grandes players Estão enxergando os fundamentos do Bitcoin Os fundamentos das criptomoedas Isso me deixa muito bullish também É claro Quedas acontecem Podem acontecer Mas fundamentos para longo prazo O Bitcoin está ótimo no momento Outras criptomoedas também Que tenha fundamentos sólidos Eu acredito também Que irá surfar essa onda Junto com o Bitcoin Beleza? Bom, então era isso aí Que eu queria trazer Eu ia trazer mais matérias Mas eu não quero deixar Esse vídeo muito longo Mas queria agradecer de coração Vocês tiraram um tempinho Para assistir o nosso vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Ativar o sininho também Para receber notificações De novos vídeos Também crie o cadastro Na Okiex Que é uma das maiores corretoras do mundo Você pode negociar Bitcoin E outras criptomoedas No link na descrição E quer comprar Bitcoin Comprando de outra pessoa Acesse o link na descrição também Crie seu cadastro Na BitSlatl Que é uma das maiores corretoras P2P do mundo Beleza? Então é isso Muito obrigado por vocês terem assistido Até a próxima E fui!